A Fé Eu sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chama-me A Fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro e nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho, cujos jatos faiscantes se refletem no fundo dos vossos corações. E vos comunica a força e a vida. Diz-se entre vós que ergo as montanhas. E eu vos digo, venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que deve me ajudar. Unir-vos, pois, a mim. Eu sou a fé. Eu sou a fé. Habito com a esperança, a caridade e o amor o mundo dos puros espíritos. Frequentemente deixei as regiões etéreas e vim sobre a terra para vos regenerar, dando-vos a vida do Espírito. Mas, a parte, os mártires, dos primeiros tempos do cristianismo e alguns fervorosos sacrifícios, de longe em longe ao progresso da ciência, das letras, da indústria, da liberdade, não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza e retomei tristemente meu voo para os céus. Vós me crieis em vosso meio, mas vos enganastes, porque a fé sem as obras é uma aparência de fé. A verdadeira fé é a vida e a ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéreo. Era uma árvore seca pelos estrondos do raio que não produzia nenhum fruto. Não se me reconhecia pelos meus atos. Eu ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, expulso para longe de vós as influências enganadoras e vos conduzo a Deus pela perfeição do Espírito e do coração. Vim de vos alinhar sob minha bandeira. Sou poderosa e forte. Eu sou a fé. Eu sou a fé. E o meu reino começa entre os homens. Reino pacífico que vai torná-los felizes para o tempo presente e para a eternidade. A aurora de meu advento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandecente e seu deitar. E seu deitar virá docemente embalar a humanidade nos braços das felicidades eternas. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Faço-lhes um apelo supremo. Eu sou a fé. Jorge, bispo de Pé-Ligué, na revista espírita número 2, ano 4. Muita paz. Tenta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.